1h50, 10 pras duas aqui em São José do Rio Preto, uma tarde maravilhosa pra todo mundo e hoje eu quero já mandar um abraço pra Mirassol, quero cumprimentar os vereadores mirins, aqui é o Espaço da Cidadania, então parabéns pro presidente da Câmara Municipal, Marcão, tá? E vou parabenizar agora cada vereador mirim lá de Mirassol, vamos pro nome deles lá, olha lá, cadê o nome da molecada? Vai passar a imagem deles lá, olha que gracinha, parabéns pra vocês, isso é cidadania, a política tem que fazer parte, como já faz parte do nosso dia a dia, mas tem que fazer parte dos nossos objetivos, porque influencia tudo que a gente faz. Parabéns Mirassol, tá precisando melhorar bem a coisa por aí, viu gente? Bom, e é legal falar um pouco de política também, porque já se tornou uma referência aqui no nosso programa, já tivemos vários, recebemos várias visitas, seja por telefone, seja pessoalmente, como hoje no segundo bloco, eu recebo o deputado federal, o general Peternelli, vai trazer notícias quentes de Brasília pra nós, muito orgulho disso, estamos nos tornando uma referência também em temas nacionais e estaduais, tá bom? Bom, vocês sabem que este esforçado apresentador sempre diz que não tem medo, nem da onça não vai ser do rastro dela. E aí vocês sabem o que tem acontecido? Eu comecei a sofrer algumas ameaças, disseram que a onça que a onça iria me pegar, e a coisa tá ficando feia. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de descontração, mas não podemos perder o ritmo. Então, olha quem andou por Monte Aprazível, olha lá gente, a onça, seria essa, olha que onça linda, é das pardas. Eu não tenho medo nem da onça, não vai ser do rastro. Já estou ouvindo aqui, no meu ponto, os engraçadinhos de plantão, estão dizendo que eu não tenho medo, porque ela está na televisão. Pois bem, eu pedi para que a minha esforçada produção fosse atrás dessa onça e trouxesse ela aqui no estúdio. Fernando, música de suspense, Fernando. Música de suspense. Música de suspense. Eu trouxe a onça. Eu trouxe a onça para a hora da verdade. Aqui, este esforçado apresentador, não tem medo nem da onça, não vai ser do rastro. Atenção, câmera Renatão. Renatão, eu sei, eu sei que você é um rapaz alto, louro, forte, destemido. Não tenha medo, Renato tá acuado. Mexe a câmera, Renato. Ela tá pegando o pé do Renato. Eu tô falando, vocês não acreditam, gente. Atenção, nossa esforçada produtora, Sibeli, que é a nossa pavorou melhorada. Traz a bicha aqui, traz a bicha, traz a bicha, traz a bicha aqui. Tá aqui a onça, gente. Tá aqui, olha que oncinha mais linda. Aqui agora é o seguinte, obrigado, Sibeli. Olha, aqui é o seguinte, não tem medo nem da onça, não é do rastro, não é abraça a onça aqui. É isso aí. Você quer ser respeitado? Você tem o seu problema na área do consumidor? Cidadania? O poder público não te ouve mais? Aqui no SBT, o canal da família, a TV da família. Você é ouvido, tem seu espaço. E hoje é sexta-feira, dia de Jean e Loco. Vamos lá, roda a matéria. Pois é, nós estamos aqui na divisa da Secápico Jardim Gabriela e esse esforçado apresentador veio em Loco, Jean em Loco. Recebi a denúncia de vários moradores, obrigado, tô aqui com um morador aqui do bairro, disseram que a rua acaba. Acaba e termina num buraco. E nós vamos agora verificar o tamanho desse buraco e parece que a situação, pra variar, é um caso típico de descaso. Olha o tamanho do buraco aqui na divisa entre a Secápico e o Jardim Gabriela. É inacreditável o que nós estamos vendo. E o transtorno causado é que aqui é uma avenida chamada Linhão e agora nós temos apenas uma faixa funcionando. E eu vou pedir pro Super Silvio mostrar o movimento, o fluxo de veículos, que é horário de pico agora, tá? E olha o carro, o pessoal tá buzinando, o pessoal tá dando alô aqui pro SBT. Tem um morador aqui, por gentileza, tem um morador aqui que acionou a nossa equipe. Paulo, há quanto tempo aconteceu isso? Isso aqui não é um buraco, mas já é uma cratera. Há quanto tempo aconteceu isso? Desde dezembro nós, moradores aqui da região, estamos sofrendo com esse problema aqui. A prefeitura, no comecinho do mês de março, fez essa interrupção ali em cima, como você já mostrou. Porém, até o momento, abandonaram isso daqui. Tá parado, gente! E eu encontrei aqui um motorista que passa todo dia por aqui, ele que acionou também a nossa equipe. Ginaldo, conta pra nós, como é que é o transtorno horário de pico depois desse buraco? Ô, Jean, isso aqui virou uma calamidade, isso aqui. Se você vier aqui no período mais tarde, você vai ver que o risco que tem de acidente aqui, que a todo momento é carro encontrando um com o outro aqui no cruzamento, fechando, pessoas passando aqui e o trânsito muito grande atrapalha tudo aqui, Jean. E destacar também que é um acesso da Zona Norte, que sai pra rodovia aqui, né? E chega de manhã aqui, o pessoal fica aqui tumultuado, não tem acesso pro centro. Eu vou pedir agora até pro Silvio fazer uma imagem bem aberta, Silvio, pra mostrar pra população que são duas linhas, ou seja, duas mãos, que de repente afunilam numa única mão. E também eu quero que quem está acompanhando a Hora da Verdade observe que não há uma única placa de obra. Ou seja, lá se foram quase seis meses. Eu posso falar seis meses, Ginaldo? Com certeza. É isso aí mesmo, de cinco a seis meses já. Nessa chuva que deu aí há seis meses atrás, inundou tudo isso daqui, o pessoal ficou ilhado aqui. E aí levou isso tudo pra baixo. Aí o pessoal vem e joga entulho aí pra interditar a rua. Vamos atravessar aqui? O trânsito é caótico, tem que tomar cuidado. Mas vamos lá? Eu quero entrar aqui num comércio. Vamos ver o que o pessoal do comércio fala, né? Que faz tempo que o negócio tá aqui, né? Complicado. Vamos entrar nesse comércio muito bonito, organizado. Tudo bem? Gente, faz tempo que tá esse buraco aí atrapalhando a população? Muito, muito tempo. Você já vira acidente aí já? Não, acidente nunca vi, mas o pessoal se arrisca pra tentar passar ali no meio, ou então eles passam ali numa pontinha que tem. Porque ninguém quer dar a volta, né? Quanto tempo que já tem essa situação aqui? Ah, desde o final do ano passado. E falando de buraco, as consequências nós conhecemos. Eu estou aqui no Dignidade, aqui na região Norte do Preto, e vou visitar uma família que está sentindo na pele as consequências do descaso na hora de tapar os buracos. Eu vou começar mostrando aqui o primeiro prejuízo, que é a motinha dessa família usada pro trabalho, né? Sofreu um acidente. O riscado aqui é pouco, não é tão grande. Mas vocês vão ver agora o estrago que foi feito com a nossa querida Milene. Aqui tá o esposo dela, o Álvaro. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, Jean. Podemos entrar? Pode, fique à vontade. Então vamos lá. Super Silvio, vem comigo. Vem cá. Essa aqui é a Milene. Ela está aqui acamada, está no sofá, né? Mas ela está acamada. Vou mostrar os riscos aí do seu pé. Os riscos no veículo não foram tão grandes, mas no corpo dela. Minha querida, como é que você tá? Tá tudo bem agora? É, tô me recuperando, né? Depois do acidente que teve, eu saí de casa, né? Pela manhã. Até pensei, vou mais cedo pro trabalho hoje. Nunca tô seguindo em frente. Eu olhei mais ou menos uma distância bem curta, né? A hora que eu freiei a moto, já tava em cima do buraco. Não tinha mais como eu desviar. E eu pensei, ou eu vou pro buraco menor ou maior. E ou que eu pensei que eu fui no buraco menor, tinha outro lá frente. Nunca tinha outro lá frente, eu caí. Aí eu falei, agora pronto, vou pro chão. Caí, não vi mais nada. Aí, de repente, eu vi o povo gritando, né? Veio me socorrer. Aí depois eu falei, chama o SAMU. Eles falaram, já chamamos o SAMU, mas só que não atende o SAMU. E eu não atendia de jeito nenhum. Eu falei, então liga pro bombeiro. Aí nós já ligamos, falou que vai vir. E nisso já passaram 30 minutos, aí mais 40 minutos. E depois do acidente, taparam o buraco? Taparam o buraco. Depois do acidente, taparam o buraco. Deveria ter tapado antes de ter acontecido. Pois bem, o que eu quero deixar claro pra você, cidadão, é que se você sofrer um acidente nas ruas da sua cidade, o município é responsável. Você tem direito à indenização até por dano moral. O que é o dano moral, gente? Não é só quando alguém xinga, ofende. O dano moral é também o sofrimento, a angústia que você passou. Fora o dano material, que é os dias sem trabalhar, o prejuízo do veículo. O problema é que a ação demora um bom tempo. Algumas cidades têm o juizado de pequenas causas. Agora, é interessante também lembrar que nas rodovias também, essa regra serve para rodovias, buracos, animais que atravessam a pista. Então, você, consumidor, você, cidadão, tem esse direito. Agora, vocês viram que pena. É um buraco, é um motorista muito prudente, o marido trabalha até com trânsito, e você vê o que aconteceu. Então, é gravíssima a situação, que o preto está passando por um processo de recapiamento das vias. Então, temos que destacar que o Poder Público está trabalhando nisso. Passou a época das chuvas, agora é a hora de realmente o município investir nisso. E cabe a nós mostrar onde estão esses buracos, o município ser rápido nessa ação. Por falar em rapidez, chama ela aqui, chama ela aqui. Eu vou ter que dar uma bola preta hoje, não vai ter jeito, tá? Dá a minha bola preta aqui. Ela chama a minha amiga, a minha amiga aqui, a tartaruga. Aí, olha ela aqui, gente. Por que essa tartaruguinha? Gente, como é que pode? Seis meses para o município tomar uma providência e resolver o problema. Vou dar o bicu do meu já primeiro. Bola preta. Hoje eu dei bola preta para a administração. Por quê? Não pode tanto tempo assim. Eu penso, inclusive, que no meu ponto de vista jurídico, ali era um caso de obra emergencial. Ali era um caso que não dava para aguardar mais. Deveria ter sido tomada a providência em caráter emergencial. Então, eu quero dizer para vocês que nós fomos buscar informação na prefeitura de São José do Rio Preto. E atenção você, morador do Aroeira. Pessoal que frequenta o Davi ali do Mercado Líder. Pessoal que me aborda sempre ali perguntando. Como é que fica isso, Jean? Então, vamos lá. O valor da obra ficou puxado. Um milhão e trezentos e cinquenta. Puxado, hein? Não foi emergencial. Foi uma licitação pública. Por isso demorou tanto. Faço um apelo aí para o gestor público, o gestor da secretaria que cuida dessa parte de processos licitatórios. Será que não era caso de uma dispensa de licitação? Porque, graças a Deus, não tivemos acidentes maiores ali. Mas poderíamos e podemos ainda ter. Veja bem. Quero mostrar para vocês que nós já solicitamos. Foi solicitado aqui. O Renatão, vou mostrar só por alto, Renatão. Foi solicitado já oficialmente, depois da matéria. Duas coisas nós solicitamos. Duas. A sinalização noturna naquela mão que sobrou. Porque os veículos à noite estão ali uma loucura. Aquilo não sabe quem vem e quem volta. E principalmente providência do tocante à obra. O que foi feito. Então, estou trazendo aqui a informação para vocês. A perspectiva é que a obra inicie-se em torno de quinze dias. Então, esse esforçado apresentador acredita que até o final do ano o problema estará resolvido. Então, bola preta para a administração neste ponto. Pecou. Não podia ter demorado tanto. Foi um descaso muito grande com o povo da CK, Perueira, Nato Vetoraço. Tá bom? Um descaso muito grande. Está registrado aqui e o nosso espaço está aberto. Um grande abraço para o Paulinho Rocha. Todo mundo que apareceu e ajudou a gente nessa matéria. Tá bom? E agora vamos falar de respeito e credibilidade. Anunciar na hora da verdade é sinônimo de respeito e credibilidade com quem? Com o consumidor. Tá aqui a Marcinha. Marcinha, tudo bem, minha querida? Tudo bem. Boa tarde. Vamos falar de coisa boa. Já estamos aqui sexta-feira. É só alegria. Então, conta para nós. Temos ofertas da Doctor? Sim, temos sim. Estamos aí no fechamento do mês. Então, para você passar bem o dia, você precisa dormir bem à noite. Então, por isso que a Doctors Colchões, que é indústria, que é fábrica, nós temos o selo do Inmetro. Nós procuramos fabricar um produto com qualidade e sempre com oferta para você. A Doctors Colchões, ela tem quatro lojas aqui em Rio Preto, mais na loja de Mirassol. Nós temos várias formas de pagamento e nós temos essa promoção aí, que é esse colchão de mola, 12 vezes de 97 no cartão. Nós trabalhamos também com cheque também. Então, você que precisa trocar o seu colchão, precisa dormir bem, passe uma das nossas lojas. Eu tenho certeza que você vai gostar do nosso produto, porque nós temos qualidade, nós temos garantia e nós temos uma equipe toda preparada para receber você. Marcinha, quero te agradecer, te desejar bom final de semana. E olha, vem novidade por aí da Doctors, novidade espetacular. Exatamente. Vamos aguardando. É notícia bombástica, mas do bem e para o bem do todo consumidor. Marcinha, obrigado, bom final de semana. Obrigada, bom final de semana. E amanhã eu estou lá na loja também, vou passar por lá, vamos conferir essas ofertas, viu? E no segundo bloco agora, eu vou receber aqui o general Peternelli, deputado federal. Eu vou perguntar para ele sobre essa questão da educação, esses protestos que nós temos ouvido. Perguntar como é que está o ambiente na Previdência sobre a nossa dita reforma. Então, daqui a pouquinho nós voltamos. Bom, boa tarde novamente para quem está nos assistindo agora. Duas e sete ao vivo para mais de 200 cidades. Uma das maiores coberturas, se não a maior cobertura do SBT no interior do nosso Brasil. Quero mandar um abraço para o nosso amigo vereador Ismael, lá de Jaci. Grande abraço para o Ismael que está nos acompanhando aí, tá certo? Bem, e antes quero dar um recado importante, gente. Vocês sabem que a engenharia está em tudo que a gente faz. Olha só, tudo, vamos pensar tudo que a engenharia faz. E a agronomia? A engenharia ilumina casas, indústrias, cidades e produz quase tudo que você imaginar. A agronomia alimenta bilhões de pessoas em todo o mundo. A engenharia constrói, transforma, inova, conecta, interliga, transporta e dá impulso para a economia do país. A engenharia usa conhecimento para melhorar e dar segurança à vida. Por isso, precisa ter fiscalização. O CREA São Paulo é o Conselho de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Habilita e orienta os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geossciências. E fiscaliza suas atividades em todo o Estado de São Paulo. Fiscalização boa ajuda e favorece os engenheiros e toda a sociedade. Então, Sociedades Engenheiros, o CREA de São Paulo, parabéns por esse trabalho de conscientização. Bom, estou recebendo aqui, general, faz favor. Ele já disse que pode escolher, pode falar general ou deputado, né? É o nosso deputado, general Peternelli, veio pessoalmente. Nosso programa já virou uma referência aqui na região. Os políticos passam por aqui para deixar, trazer informações para nós, né? Boa tarde, a Câmara do nosso deputado é a número um ali, viu, deputado? É uma satisfação, Gêndor, né? Estar aqui nesse programa, que tem um grande conhecimento na região, que todos assistem, que tem uma credibilidade. E muito importante, para que nós possamos trazer as informações que o cidadão deve saber. Ainda mais quando nós abordamos o que é verdade. O que é verdade. Deputado, como está o clima e o ambiente em Brasília para a reforma da Previdência? O senhor que faz parte do partido do presidente da República. O senhor acha que nós vamos conseguir os votos? Qual que é a expectativa? Qual que é o cronograma, deputado? Eu vejo que essa reforma da Previdência, ela é uma necessidade. Mas vou tentar explicar sucintamente. De todos os recursos que o Brasil dispõe, se nós fôssemos transformar isso em uma forma de gráfico, de pizza, metade dessa pizza, desse dinheiro brasileiro é para pagar os juros da dívida interna. Da outra metade que sobra, metade é para pagar a Previdência. Esses dois, tanto os juros e a Previdência, eles estão com uma tendência de aumento. Aquele outro pedacinho da pizza que falta, dois pedaços e meio, um pedaço, 11%, um pedaço, vírgula um, é para pagar a máquina pública. Sobra ao governo 14% para cumprir tudo aquilo que se necessita em termos de saúde, educação, segurança, infraestrutura, asfalto, estradas, portos, aeroportos, ciência, tecnologia. Então é muito pouco para o total. Nós estamos verificando, e já é um consenso entre todos os parlamentares, que a reforma da Previdência, ela é uma necessidade. Por isso que todos os presidentes, desde o presidente Fernando Henrique, depois o presidente Lula no primeiro mandato, o presidente Lula no segundo mandato, a presidente Dilma, o presidente Temer, todos propuseram reformas para a Previdência. Mas que tinha uma validade... Na verdade, a retalinha também, né, deputado? Exatamente isso. Tinha um foco que tinha uma validade, uma durabilidade de 5, 6 anos, o que obrigava uma nova reforma. E agora não, Dilma, nós percebemos que o nosso presidente teve a coragem, né, e está tendo todo esse enfrentamento. É uma reforma que abrange a todos, né, que cobra... Inclusive os militares, né? Todos os militares, o próprio militar está contribuindo nesse contexto e permite com que quem ganha menos, pague menos, e quem ganha mais, pague mais. A própria aposentadoria é de quem já era humilde, se aposentava nessa faixa de 62, 65. E outras categorias é que se aposentavam mais cedo. E essa lei vai fazer com que todos se aposentem na mesma faixa. Mais justiça. Deputado, antes nós estávamos conversando aqui, nos nossos bastidores, o deputado deu uma explicação, porque uma coisa que eu gostei muito do nosso general, apesar de ter a patente de general, pensa um homem simpático e sorridente, viu? Então, olha, o senhor já nos ganhou por seu carisma, viu? Estava dizendo, ele tem uma linguagem muito simples, o nosso deputado, explica para o pessoal de casa, tem muita gente fazendo barulho nas ruas contra o contingenciamento de recursos para as universidades públicas. Tem uma barulheira, o pessoal batendo panela para todo lado. Eu queria que o senhor explicasse, como o senhor me ensinou agora há pouco, o que representa esse contingenciamento e se ele foi só para a educação. Conta para o pessoal de casa, porque aqui, ó, é a hora da verdade, que a gente fala a verdade, que você vai saber o que está acontecendo. Fala para o povo nosso lá, de tarde. O orçamento da União não é diferente de um orçamento familiar. No caso do orçamento da União, o executivo, ele executa o que é aprovado pelo Congresso. A lei, a LDO, ela estabelece aonde o executivo deve gastar cada recurso. E, dessa forma, foi planejado, foi assinada o ano passado, aprovada pelo Congresso. Agora, compete ao executivo verificar se o arrecadado não é o esperado, porque sempre se imagina um conhecimento que se vai arrecadar. Se aquilo não é o esperado, ele tem que tomar algumas medidas para cumprir a lei de responsabilidade fiscal, ou seja, gastar somente o que foi autorizado pelo Congresso a gastar. E ele faz o contingenciamento como uma família. Aquela família esperava vender mais, ter mais emprego, ganhar mais, e programou uma série de coisas para a família. Se o recurso não foi o esperado, ele vai dizer, filha, não viaje esse mês. Vamos ver se no próximo mês vai dar. E isso ocorreu também com o governo federal. No orçamento, existem despesas obrigatórias de cada ministério, e despesas discricionárias, que eu gosto de chamar de despesas não obrigatórias. O governo só interfere nessas despesas não obrigatórias. E verificando que o crescimento... Isso dentro de cada ministério. É... Porque o corte foi geral, parece. Isso. Na realidade, ele verifica o arrecadado no país. Se ele verifica que o arrecadado não vai ser suficiente para executar, ele contingencia. Então, por exemplo, o presidente, ele ciente de que a educação é o fator primordial, a educação e saúde, ele contingenciou outras áreas nesse pedaço. Então, Minas e Energia foi contingenciado em 82%. Certo. O Ministério da Defesa, que envolve lá a Marinha Exército Aeronáutica, no qual fiquei vinculado, teve 56% contingenciado. E a educação? A ciência e tecnologia, que é fundamental, 41% contingenciado. A educação, 30%. Bem menos. Bem menos. Priorizando. E não porque ele queira, por causa do total arrecadado. E é importante também, Jean, salientar o seguinte, esses 30% dessas despesas não obrigatórias, do orçamento total da educação corresponde a 3,4%. Essa é a verdade. Então, é um pedaço muito pequeno. É a azeitona da pizza. É, eu diria que todo recurso para a educação é necessário. O governo está ciente disso, empenha para poder desenvolver mais o país e a reforma tem um papel fundamental. Nós vamos ter que encerrar, mas eu quero cumprimentar o deputado. Quando o deputado fala bem, fácil e o povo entende, viu? Obrigado, Jean. Olha, quando eu aposentar e da carreira política, eu vou conversar com o Barretão, vai vir fazer explicação para nós aqui. Eu agradeço muito. Deputado, eu que agradeço o carinho de vocês. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pela oportunidade, Jean. E parabéns pelo programa. Parabéns ao SBT. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, deputado. Obrigado. Bom, vamos encerrar hoje, sexta-feira, com a nossa charge da semana do meu amigo Lésio Júnior. Olha a charge nossa aí. É o barril de pólvora, general. Olha só o barril de pólvora. É o barril de pólvora que são os presídios. Nós vimos o que aconteceu ali no Amazonas pela segunda vez. É triste, hein? Então, o nosso sistema penitenciário é um barril de pólvora, está certo? Vamos orar por esse pessoal aí. Deus abençoe essas famílias todas que tiveram essas perdas, viu, gente? É bandido, é bandido. Mas tem mãe, tem irmão. Tem que ter esse cuidado. A paz de Deus. Fiquem com Deus. A paz de Deus. A paz de Deus.